O Centro de Dança de Brasília está montando uma biblioteca voltada para as artes. E todo mundo pode participar por meio de doações. Se engana quem acha que dançar é apenas mexer o corpo e decorar passos. Além de muita prática, dançar também precisa de teoria. Muito de um processo criativo de um dançarino pode sim sair dos livros. A dança, como várias outras áreas, tem essa etapa da parte prática. Mas sem a teoria, sem o embasamento, a gente não tem muito para onde ir. Então a gente precisa dessa referência para a gente saber o que as outras pessoas estão fazendo, outras formas, outras possibilidades. Exatamente por isso que o Centro de Dança de Brasília está montando uma biblioteca. O objetivo é encher essas prateleiras, algumas que ainda estão desmontadas, de obras voltadas para áreas ligadas à arte. O foco desse equipamento cultural é ter uma série de acervos de livros com foco em dança, arte, cultura. Educação também, que a gente entende essas transversalidades. Mas é importante dizer isso até para a gente não subutilizar materiais que cheguem e não sejam aproveitados por nossa biblioteca. Tomara que esse pedido de doações de livros chegue a muitos interessados pela dança, já que assim, o desejo do Danilo vai ser atendido. Como é que você espera ver essa biblioteca aqui daqui a pouquinho? Eu espero ver ela muito cheia. Quem quiser ajudar é só ligar no número 98107-8427 que aparece aí na tela. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você, um Feliz Natal para toda a família, com muita paz, amor e união. E a gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau.